Música No domingo, o Sub-20 do Ituano recebeu o Capivariano no Novelli Júnior. Em um jogo com muitas chances de gols para o Galo, a equipe de Capivari conseguiu segurar o empate. O Ituano teve chances claras de fazer o placar, tanto no primeiro tempo como no segundo, com muitas finalizações. Porém, o jogo ficou no 0x0. Mesmo com o empate em casa, o Ituano continua líder do Grupo 4, com 19 pontos. Faltando três jogos para acabar a primeira fase, o Galo só precisa de mais um ponto para garantir a classificação. Na quarta-feira, às três da tarde, enfrenta o Lanterna do Grupo, o Grêmio Barueri, fora de casa. É verdade, a gente fez um bom jogo, só não conseguiu converter as chances nossas em gols. Mas serve também como aprendizado, como um alerta para os jogadores do Sub-20, para a nossa comissão técnica, que tem que se aproveitar as chances, porque é um campeonato muito difícil. Por mais que o Capivariano venha um pouco abaixo na classificação, os jogadores têm que aprender que jogando em casa, numa situação dessa, a gente tem que matar um jogo como esse. É uma certa folga do Ituano, tem três jogos e faltando só um ponto para a classificação. Você acha que os jogadores podem folgar um pouquinho? De maneira nenhuma, mesmo se tivessem já classificados, com o primeiro lugar garantido, a gente não aceita esse tipo de postura, de comportamento. A gente cobra muito eles, acho que foi mesmo até uma falta de competência nossa. A gente treina bastante essa questão de finalização, o automatismo do posicionamento do ataque. Faltou um pouco de calma talvez para finalizar, mas o importante é que a gente criou bastante chances de gol. Agora basta ter a calma necessária, a qualidade para definir bem.